O Ricardo hoje vai ter que ter muita paciência comigo. Bem vamos entrar no Trilho Os Teimosos em Fátima, isso começa para descer e aqui o meu parceiro de treino, o Ricardo, é meio tonto a descer, vai ter que ter paciência comigo. Bora, dá-lhe quando quiseres. Bom dia, tem mais alguém? Mais três? Ok, bom dia. Obrigado. Isto é perigoso, esta parte de apanhar pessoal a subir a pé. Ok, dá-lhe. Meu Deus, não põe-lhe aqui o carro. Vê pá, não mates ninguém. O Trilho Os Teimosos, sempre meio úmido. Bora! O que é pá, ali atrás está batucado. Está sempre úmido aqui pá, até no verão. Não vou ver nada já. Não vou ver nada já. Sim, entra. Onde está? Olha? Onde está? Onde está? Onde está? Olha! 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 Dá para só um Olha! 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 Isso é um recorso! Vamos lá. Semana passada filo mais depressa e com mais à vontade do que hoje. Bora! Aquilo mesmo que não chova tem sempre muita água porque como é linha d'água recolhe ali a humidade toda do terreno. Estou passada ali a ponte? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.